Eu tenho fomperrita Abusada mente Abusada Abusada Vamos, vamos, vamos Quiero que le digas a tus amigas que el Rey del Pum Pum acaba de llegar Y nadie lo puede parar Um, um, um Um, 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 um Um, 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 um Esse Burie na disco rebota Esse Burie na disco rebota Esse Burie na disco rebota Tá aliculo Que bom, que bom, que bom Traje pi prova para todo mundo se prende She's coming E o do do ImAva bem duro E me vai bem duro Em, 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 me vai bem duro Em, 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 me vai bem duro Bom, bom, bom Tá levando Quiparam Caí bom Caí bom Pra repito Pra todo mundo se aprende No O O O O O O O O E O E aí E aí E aí E aí E aí É o que tu queres 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 Para que veas como flota tu cola De frente De frente De frente Y sigue con tu movimiento lento Che te mete ponte Che te mete Che te mete Por debajo de la falda Che te mete ponte Che te mete Che te mete Por debajo de la falda Che te mete Che te mete Che te mete Por debajo de la falda Che te mete 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 De frente 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 Eu sou uma mistura de ratatá, com raca-ta-ta-ta O helicóptero 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 Gol em 4 explota Eu sou o doi de noite E que te põe louca Talvez não tenha a outra que tu Gol em 4 explota Ah, no! Para toda a chu-fuku E agora bailamos este palco que revienta E agora baila chu-fuku Toma, toma E agora baila chu-fuku Toma, toma E agora baila chu-fuku Así que ponte de faiado E agora baila chu-fuku E agora baila chu-fuku Toma, toma E agora baila chu-fuku Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Comando były отнош consider patience Tchau, 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 tchau! Mua e volta tudo Mua e volta tudo Rockwild Maravil Maravil Pégate, toma, pégate, toma, pégate pa atrás, 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 púlo 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 pa atrás, p Tchau, tchau. Tchau, tchau.